Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava era caindo. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Aqui em Terraminho, Coreia do Sul. Pra você que já me conhece, aquele abraço urso. Pra você que não me conhece também. Pra você que vai chegar no futuro, muita gratidão. Muito obrigada. Se sinta abraçado por mim também. Tá certo? E pra você que ainda não é inscrito, se inscreve já. Ativa a notificação, a opção sininho, tá? Compartilha com todos os teus amigos e ganha uma amiga aqui de Terraminho, Coreia do Sul, tá bem, gente? Pra você que também tem curiosidade de saber da Coreia, faz um tour no nosso canal. Faz um tour, gente. Se você tiver alguma coisa aí que... Anny, eu quero saber disso, deixa no comentário, tá? Que depois a gente volta e faz tudo de novo. E é isso aí. Porque eu acho que o amor, pra mim, elevando o amor aonde for, ele se multiplica quando ele se divide, né? Que é uma família, uma linda família do virtual pra real, que é a nossa. Tá certo? Então é isso, gente. Vamos lá, então. Vamos aprender sobre dinheiro coreano? O on, o on é o nome do dinheiro coreano, tá? Vamos lá, eu trouxe aqui, gente. Deu um dinheiro, muito dinheiro, né? Quem quer dinheiro, eu quero, mas tem que batalhar, né? Então, gente, aqui são as cédulas, essa verdinha, é... Manon. Aqui eu tenho um 120. Eu queria... Shibili Manon, né? Aqui eu trouxe essas de Ochonon. Tá vendo? Essas aqui. E aqui de Chonon. Várias. Ainda nem somei quanto que tem aqui. Bom, eu trouxe nesses valores, tá, gente? Aqui, ó. Pra vocês aprender sobre o dinheiro coreano. Tá certo? Gente, na moral like, sem moral dislike. Vamos lá aprender sobre o dinheiro coreano. Gente, deixa eu falar aqui, ó. Eu só tô dando uma base pra vocês, tá? No caso que vocês quiserem, a gente pode fazer um parte dois. Tá bem? Então, é isso. Vamos aprender sobre o dinheiro coreano, né? Eu tô indo pra Coreia. E aí, como é que eu faço? É simples. É só conferir o... Esse vlog aqui, tá tudo certo. Tá bem? Então, é isso, ó. Kudo. Tá certo? Hatu. Coração. E... Kamsan. Gratidão. Tá bem? Então, vamos lá, gente. Vamos lá conferir, então. Porque tem que estar tudo certo. Porque eu tô aqui martelando. Valeu, gente. Tamo junto. Oi, gente. Voltei aqui. Vamos lá, então? Vamos aprender sobre o dinheiro coreano. Vamos lá? Então, vamos. Gente, se você não sabe a moeda da Coreia, aqui é o Won, tá? Eu trouxe pra vocês em cédulas e moedas que estão aqui na lateral. E esse menu... É esse menu aqui do Imata. Que eu fui lá pra dar a base pra vocês de como vocês podem comprar, tá? Quero deixar claro que isso aqui é só o base. É uma base pra vocês aprender sobre a moeda da Coreia, tá? Então, assim. Eu tô ensinando pra vocês da forma que eu aprendi, tá, gente? É porque tem muita gente que não sabe. Então, eu tô ensinando aqui, tá? Vamos lá começar pelas moedas, então? Muito obrigada, desde já. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário abaixo, tá? Então, volta o vlog aí. A Anny, dá pra ensinar mais? Eu vou ensinar mais, tá, gente? O importante é compartilhar, né? E aprender. Vamos lá, então? Gente, vamos na moeda? Eu tenho aqui o Begon. Eu tenho o Begon. Tem um passaruzinho lindo, né? O Begon. O Begon é equivalente a o quê? As cinco moedinhas dessas daqui de cem. De Begon. Begon, né? Que é cem. Antigo rei. Aqui. Então, se eu tenho cinco dessa daqui, ó, de cem. Entendeu? Se eu tenho cinco dessa aqui de cem. De Begon. Eu tenho o Tchonon. Entendeu? Eu tenho o Tchonon. Eu tenho o Tchonon. Tá? Se eu tenho dez dessa, eu tenho o Tchonon. Tá? Então, bora lá. E se eu tenho duas dessa, eu tenho o Tchonon. Tá? Eu tenho o Tchonon. Duas dessa de Obegon. Tá? Eu tenho uma cédula dessa de Tchonon. Tá? Então, volta aí. Tá certo? Vamos lá, então? Vamos aqui nas cédulas agora. Agora. Gente, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho o Tchonon. Tá vendo? O On. Gente, se eu tenho aqui Tchonon, eu vou botar aqui cinco cédulas. Tá? De Tchonon e Tchonon. São Tchonon. É... Sá Tchonon. O Tchonon. O Tchonon. Tá? De... Dessa aí daqui. De Tchonon. Tá? Então, vamos lá. Cinco cédulas eu tenho aqui. Tá bem? Aí... Ai... Caiu aqui, gente. Eu tenho cinco dessa que é equivalente a essa. O Tchonon. Tá? Cinco dessa aqui é O Tchonon. Tá bem? Então, aqui é o total dessas cédulas aqui. Eu tenho quanto, Oni? Vamos lá, então? Tchonon. Sam Tchonon. Sá Tchonon. É... Sá Tchonon. Aqui seria três aqui. Sam Tchonon. Yogi. Sá Tchonon. O Tchonon. Yuk Tchonon. Tchil Tchonon. Parchonon. Kuchonon. Manon. Então, eu tenho dez dessa daqui, né? Dez cédulas dessas. Aí, que seria equivalente? Manon. Né? Dez dessa. Tá bem? Aqui, gente, é o seguinte. Já... Então, aqui, beleza. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho O Chonon. Tá? O Chonon. Tá vendo? Então, aqui são cinco, né? Dessa aqui que eu havia falado. Então, aqui a gente tem quanto? Vamos lá somar? Vamos lá somar, então. Conferir, né? Que fala. Aqui é O Chonon. Manon. Manon. O Chonon. Quando é assim, três dessa daqui, que seria quinze dessa. Tá? Aqui eu tenho Imanon. Ó. O Chonon. Manon. Manon. O Chonon. Imanon. Que seria? Né? Duas dessa daqui, ó. Tá? Duas dessas. A gente já passou pra cá, tá, gente? Essa aqui, ó. Imanon. O Chonon. É... Sammanon. 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 O Manon. São dez notas dessa daqui. Tá vendo só? Dez notas dessa daqui. Veja bem. Dez notas daqui, equivalente a duas dessa, certo? Duas dessa. É uma dessa. De Manon. Então, quatro dessa daqui é Imanon. Que seria aqui também Imanon. Aqui Sammanon. Aqui também Sammanon. Sammanon. Aqui também Sammanon. Né? Sammanon aqui, né? Aqui Manon. O mais Manon. Então, é O Manon. Aqui eu tenho O Manon. Aqui eu tenho O Manon. Só com as cédulas diferentes. Entendeu? Então, aqui. Vamos lá no Manon, tá? O Chonon. Chonon. Aqui, vocês entenderam, né, gente? Qualquer coisa dá uma volta aí. Então, uma cédula dessa é uma dessa. E cinco dessa é uma dessa. E aí vai multiplicando. Pra poder, se eu tenho dez dessa, é uma dessa. Se eu tenho duas dessas, é uma dessa. Né? Aqui eu tenho cinquenta. Né? Que eu havia contado com vocês. Aqui, vamos ver quanto é que eu tenho no Manon? Ó. Manon. Imanon. Sammanon. Sammanon. Omanon. Yumanon. Chilmanon. Palmanon. Kumanon. Chimanon. Eu tenho cem. Né? Se eu tenho... Multiplica isso aqui por dez. Então, eu tenho Pec Manon. Tá certo? Então, é isso. Tem outra cédula dessa que eu não tive, não. Entendeu? Eu não tenho aqui, não. Mas depois eu posso mostrar pra vocês também. Então, ao total aqui, eu tenho cem dólares. Né? Cem. Vou dar base assim, tá, gente? Aqui eu tenho o Chonon. Que seria Manon que eu tenho aqui. Que é cinco cédulas dessa. Que vai dar omanon, omanon no caso cinco. Se eu tenho aqui dez dessa, aqui eu tenho o Chimanon. Chimanon. Aí vocês vão, gente. Chimanon. Ixchimanon. Samshimanon. Sashimanon. Oshimanon. Yukshimanon. Chilshimanon. Palshimanon. Kushimanon. Pekmanon. Que seria dessa daqui. É só multiplicar por dez. Aí vai dar Pekmanon. Dez daqui, ó. Essas cédulas todas. Entendeu? Aí se você tiver, você vai ter Pekmanon. Tá certo? Então é isso. Espero que eu tenha explicado bem, tá, gente? Vamos lá, então. Vou fazer uma compra. Vou aqui dar uma base no... Deixa eu deixar aqui o dinheiro. Vou mostrar bem em cima pra vocês. Vou falar aqui em coreano, tá? Kuchononkubegon. Kuchononkubegon. Esse aqui é o quê? Talg. É morango. É o mesmo valor aqui dessas tabletas, né? Só muda as gramas. Então aqui é Kuchononkubegon. E essa aqui é Manon, Ilchonon, Kubegon. Essa aqui é Palchonon, Parbegon. E essa aqui é de Kuchonon, Obegon. Vamos lá, então, nessa daqui? Vamos nessa daqui. Quanto que é? Aí você vai perguntar Olmaeo. Olmaeo é quanto custa? Tá? Então, vamos lá? Vamos lá. Aqui, viu, gente? Foca aí, tá? Vamos lá. Kuchononkubegon. Eu posso usar com o Manon, porque eles vão só te voltar, só. Porque aqui como tem 10, né? Vai te voltar, que tá no valor de R$9,90, ele vai te voltar. É só essa, Bekmanon, né? É o Pekonon, né? Que será o Cicent de moeda, né? Uma dessa. Tá certo? Pode usar. Vamos aqui, nesse aqui. Ah, tá. Desse aqui. Agora, vamos aqui nessas outras cédulas pra gente usar, tá? Eu tenho um Kuchonon. Cinco dessa. No caso, como é R$9,90, eu vou precisar só aqui, ó. Aí, ó, vai dar... Aí eu pego uma dessa aqui, ó, de Bekman. Entendeu? E mais dessas de R$100. Moedinha fechada aqui, ó, de R$100. Eu tenho aqui, quatro, né? Dessas cédulas aqui, eu tenho quatro com uma dessa de R$8,90, esse é cinco. E aqui, quatro. E essa daqui, ó, pra poder dar o valor. Quanto mais zero, gente, aqui atrás, mais caro é, tá? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Na hora que vocês forem fazer as compras. Aqui, ó, tá vendo? Então, aqui tem Kubekon. Entendeu? Aqui, ó, Bekman. É, Bekman, 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 Ibekman, Sanbekman, Sabekman. Kubekman. Aí, vocês podem comprar com essas cédulas, tá? Assim. Vai dar o total de comprar o seu morango, talgui. Tá certo? Então, espero que vocês entendam, tá, gente? Qualquer coisa é só voltar ao vlog. Vamos aqui no Manon. Manon, Tchonon. Kubekman. Manon, gente, tá aqui. Com essa aqui, Tchonon, mais Kubekman. É o mesmo valor que o outro que eu ensinei pra vocês, ó. Mais as moedinhas lá que eu falei, Bekman. 4, tá aqui, ó. Aí, aqui vocês já podem comprar, que vai dar 11.90, né? Então, é isso. Gente, é fácil. Entendeu? Volta o vlog aí que vocês aprendem. É esse valor, tá? Deixa eu botar aqui em cima pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. 11.90. Então, tá aqui. É Manon, Tchonon, Kubekman. Então, vamos lá no outro. Gente, tem Pal Tchonon aqui, né? Pal Tchonon é o seguinte. Esse tá ali, essa tableta tá... Pal Tchonon, Pal Bekman. Então, vamos pegar aqui o Tchonon. Pode comprar com essa verde, mas não pode. Aí, eles vão te voltar de troco. Menos. Um pouquinho menos, né? Vão te voltar de troco. Como esse aqui e mais duas moedinhas. Se eu tiver errada, me corrija embaixo, tá? Aí, no comentário. Aqui. Vão te voltar isso. Entendeu? De troco. Se você der um, mas não pra eles, tá? Aí, se no caso você for comprar com assim, aí você compra assim, ó. Pega três dessa. De Tchonon, 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 três. Pra dar Pal Tchonon. Que aqui deu, é, deu, é oito e oitenta, né? Então. Aí, vai dar isso aqui. Aí, você pega a moedinha lá de Begon, o Begon, e mais três aqui. Tá vendo só? Aí, já comprou o Talgui. Tá aqui. Pode passar no Cadu? Pode passar no Cadu. Depende do seu bolso. Vamos aqui nessa daqui, que é mais baratinho. Essa aqui tá mais barata, né? Isso aqui eu tô falando por conta do Begon, que eu tô dizendo aqui. Tá? Então, é isso. Vamos aqui no Cuchonon com Begon. Ou, Cuchonon, minto. Cuchonon ou Begon. Gente, tá aqui. É só isso. Aí, eles vão te voltar isso aqui, de troco. Tá? Ou Begon. Aí, então. Ah, Anny, mas eu tenho essas cédulas. Pode usar nove cédulas dessa. E uma dessa. Se você usar nove cédulas dessa daqui. Vamos lá. Três, seis, nove. Nove cédulas, né? De Cuchonon. E mais o Begon. Vai dar esse valor, né? Que é o mesmo. Ah, Anny, mas eu não tenho essas azuis. Vou comprar com essa daqui? De outro não vai. Vai dar o mesmo. Se você tiver duas, que é o valor dessa, né? Aí, você pega assim, ó. Essa aqui. Pode comprar com essas duas também. É porque quando a gente não conhece a moeda, né, gente? Fica perdida, né, gente? É normal. E, ô Begon. Tá aí, comprou o Talgui. Entendeu? É assim, gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário abaixo. Se você quiser aprender mais alguma coisa sobre Terra Mingo, a gente pode voltar de novo com dinheiro coreano, tá, gente? Então, espero que eu possa ter ajudado e colaborado aí com o teu aprendizado, tá? E desde já, muito obrigado. Muita gratidão. Sempre. Tá bem? E é isso aí. Terra Mingo, Coreia do Sul. Tá certo? Então. Tá aqui. Eu vou deixar vocês aqui com a imagem do nosso dinheiro coreano. Tá certo? Olha a minha bolsinha de dinheiro aqui. De peixinho. Então, valeu, gente. Na moral, like. Sem moral, dislike, tá? E eu espero que eu possa ter ajudado aí, tá? Que eu só dei uma base pra vocês. Tá certo? Então, é isso. Kudo, que é o like. E atu. Valeu? Então, a gente se vê aí no próximo vlog. Se há alguma dúvida sobre o Terra Mingo, tamo junto. Deixa no comentário abaixo. Tá certo? Valeu. É nóis. Fui. Pui.